Boa tarde pessoal! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Bom, antes de a gente começar, eu gostaria de pedir que vocês viessem um pouco mais pra frente, por favor, ocupassem aqui as primeiras fileiras, por gentileza. Ah, o ventilador, né? Ah, tudo bem, então, quem puder, por favor, vai entrar pra frente. Então, a gente tem espalhado pela plateia três microbits. Eu quero que vocês procurem essas pessoas que sofrem a plaquinha. As primeiras pessoas que encontrarem, tragam pra mim que vão ganhar um brinde. Perguntem aí com quem tá. Pega qual é que vai ganhar um brinde. São três. Opa, uma já encontrou ali, ó. Pode subir por ali, por favor. Mais alguém? Quem mais tá com a plaquinha? Ali, mais um, pode vir. Vai ganhar um brinde. Pode subir aqui, por favor. Acho que o outro vai encontrar ali, já sai onde é que tá, já sai onde é que tá, vai lá. Pegou isso, achou. A terceira, pode subir. Quem é? Pode dar pra ela. Ah, é pra ela, pode dar pra ela. Pode subir aqui, por favor. Os três, por favor. Vai separar já o brinde aqui. Então, como é que a gente vai começar essa apresentação? Diversão, né? Microbit é diversão, cultura digital. Então, vamos lá. Pode baixar o volume aí, por favor. Obrigado. Então, a gente tem aqui três pessoas com três placas microbits. E a gente vai fazer um sorteio através dessas placas. Vocês, por favor, atrás da plaquinha tem um botão único lá em cima. Pressionem ela e segurem ela sem sacudir aqui, ó. É, pressiona o botão, solta. Pode soltar. Agora, apontem assim pra frente. Os três e sacudam as plaquinhas ao mesmo tempo. Vamos ver quem tira o maior número. Mostra o número que apareceu. Número? Aqui na frente. Quatro. Quatro. Cinco. O maior número aqui é fazer o sorteio e vai ganhar um chocolate. Pode vir você. Os dois fiquem aí, por favor. A gente vai tirar a pedra maior de novo. Cadê o chocolate? Está pra cá. Pode escolher. Pega um. Obrigado. Deixa a plaquinha aqui. Pode voltar. Obrigado. Palmas pra ela. Agora, vamos lá. Aperta o botãozinho de novo atrás. Depois que apertar, solta e sacode a plaquinha de novo. Número? Zero. Número? Número um. Outro ganhador aqui. Pode escolher. Aê. Bota a plaquinha aqui dentro. Você também vai ganhar. Pode pegar. Gente, quem quiser chocolate tem aqui na frente, tá? Podem ficar à vontade. Pode ser. Obrigado. Então, pode pegar. Fique à vontade. BBC Microbit, praticando a educação 4.0. Pode passar, por favor? Ele passa aqui também? Tá. É assim? Esse aqui avança e esse aqui é bom. Ah, tá. Tem assim. Vamos lá. Então, pessoal, como que eu fiz isso? Fique à vontade. Pra fazer essa plaquinha, fazer o sorteio, eu só utilizei esses quatro blocos. Se vocês olharem o bloco roxo, ele tá lá escrito em agitar. Então, a função que eu utilizei é em agitar. Dentro dessa função, tem aí os três blocos. Mostrar número. Qual o número? O bloquinho roxo. Escolher de forma aleatória, de 0 a 10. Então, quando você agitar a plaquinha, ela vai calcular o número aleatório de 0 a 10. E aí, ela vai pausar por 10 segundos, que são 10 milissegundos, e depois ela limpa a tela. Só quatro blocos pra fazer esse sorteio. Legal, né? Divertido? Bacana. Pode passar aqui. Então, me apresentar um pouco. Meu nome é Thiago Calaça. Eu sou professor de robótica educacional. Eu sou instrutor de tecnologias educacionais da empresa Arduino Manaus. Uma empresa que tem lá em Manaus. Eu sou de Manaus. Aí, eu sou licenciado em informática pela Universidade do Estado do Amazonas. Então, a gente trabalha com tecnologias educacionais. E eu tenho uma graduação sonhante em Vancouver, no Canadá, em tecnologia da informação. É uma coisa interessante, né? É a primeira vez que eu tô aqui em Porto Velho. Acreditei ou não, eu pesquisei um pouco no Google antes de vir pra cá, pra saber a temperatura, né? E aí, eu vi que era o mesmo clima lá de Manaus, bem quente. Só que aí, eu pensei assim, bom, melhor perguntar pra quem mora lá. Então, no grupo de alguns colegas daqui, eu perguntei, como é que tá o clima aí? Aí, eles falaram, ah, 24, alguma coisa assim. Aí, eu trouxe roupa de frio. Engraçado, né? Não era pra trazer, mas eu trouxe. Vai que, né? De repente. Então, antes de falar da microbit, na educação 4.0, o que é a educação 4.0? Quem gostaria de contribuir? Só levantar a mão. O que é a educação 4.0? Isso, a educação 4.0, essa é a revolução que tá acontecendo agora na educação, né? Onde a gente precisa inserir a tecnologia dentro das escolas, e não só a tecnologia, as ferramentas, mas inovar a maneira com que a gente trabalha na sala de aula. Esse não é o nosso foco hoje, mas a plaquinha, ela tá nesse contexto. Então, se vocês quiserem se aprofundar, vocês vão perceber que tudo que a gente trabalha com ela envolve a educação 4.0. Robótica, inovação, a cultura maker, tecnologia digital. Então, revolução tecnológica, linguagem computacional, inteligência artificial, internet das coisas e learning by doing. Alguém conhece esse termo de uma outra maneira? Tem outro nomezinho pra learning by doing. Oi? Cultura maker. Cultura maker, é o learning by doing. E aí, a professora Débora Garó falou que eu admiro muito, é uma professora lá de São Paulo. Ela trabalha com a Microbid também. Então, a educação 4.0, ela envolve a STEAM, né? STEAM, que a gente chama de educação STEAM. O que que significa? Ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. Agora, vamos falar um pouco da plaquinha, que está envolvida no contexto da educação 4.0. Essa aí é a Microbid, como vocês puderam ver. Aí na tela ela está grande, mas ela é desse tamanhão aqui. Ela cabe na palma da mão. Então, em 1982, para quem não sabe, é a plaquinha da BBC, a BBC de Londres. Em 1982, eles lançaram o BBC Micro, que é esse computador aqui. Na verdade, é um teclado. Essa parte de baixo branca, com teclado preto e as teclas vermelhas. Esse BBC Micro era utilizado para ensinar a programação dentro das escolas. Então, a Microbid é a versão atualizada da BBC Micro. Acho que umas 10 vezes menores, 70 vezes menores, né? Isso em 1982. E há três anos atrás, quatro anos atrás, a gente teve o lançamento da Microbid. Com o mesmo intuito, levar a programação para dentro das salas de aula. O meu contato com a plaquinha aconteceu no ano passado, em novembro. Quando, no trabalho da Arduino Manaus, a gente trabalha com tecnologias educacionais. Então, na minha pesquisa, eu encontrei a plaquinha e comprei uma, né? Da Ásia. Quando ela chegou, eu comecei a fazer experimentos. E aí, a Positivo, em parceria com a CERT, a Positivo é quem está responsável pela divulgação da plaquinha com material didático, eles fizeram um evento de lançamento junto com o criador da placa, o Howard Baker, lá da BBC de Londres também. E o evento foi lá na minha cidade, lá em Manaus. Se chamou Hackathon Desafio Educação 4.0. E a gente acabou ganhando o primeiro lugar. E é por isso que a gente está responsável pela divulgação, né? Trabalhar com projetos, trabalhos voluntários também, oficinas em geral, para a formação de alunos e professores. Então, nesse evento, a gente apresentou um projeto que envolvia a plaquinha numa aula de economia de energia, onde você trabalha os sensores, que eu vou mostrar para vocês, para que ela possa ajudar você a economizar energia. Então, a gente está sendo ali premiado com os kits da Microbit. Você pode colocar o vídeo para mim, por favor? Você coloca o vídeo, o segundo vídeo, o número dois, por favor. Eu vou mostrar rapidinho como foi o evento. Então, esse aí foi o vídeo do Hackathon que a gente participou, do lançamento da plaquinha, onde se reuniram aproximadamente 15 equipes de profissionais e alunos da área ou pessoas interessadas. E o desafio desse Hackathon de três dias era de desenvolver uma metodologia, um plano de aula que fosse muito legal e interessante para aplicar na região. Para quem é da área de robótica e tecnologias educacionais, já consegue conhecer alguns rostos aí, porque tem pessoas do Brasil todo, profissionais reconhecidos da área, trabalhando no evento. Então, o criador da plaquinha, a gente teve o prazer de conhecê-lo nesse evento, a gente trabalhou com ele lá durante todos os três dias. Ele acompanhou a gente no projeto, foi bem legal conhecer. Sabe quando você é fã de uma pessoa, de repente você gosta muito da Apple, você conhece o criador da Apple, então, de algum produto que você gosta muito, você consegue trabalhar lado a lado com ele, a emoção de ter aquilo aí, fazer as perguntas que você quer, é muito legal. Isso foi uma parte do evento que a gente pôde presenciar. Então, esse aí foi o evento em janeiro que aconteceu, e desde janeiro a gente tem trabalhado com formação de alunos e professores. Aí sou eu trabalhando com o Howard Baker, no projeto que a gente estava desenvolvendo lá. O projeto deles lá, pelo menos quando lançaram, no Reino Unido, era distribuir um milhão de plaquinhas para todos os alunos das escolas lá. Então, isso foi há três anos atrás, acredito que esse número já tenha sido alcançado. Então, foi distribuído para que as crianças voltem a programar, tenham esse desejo para inovar, criar, sentirem-se cientistas de verdade. Então, o que ela é? É um pequeno computador programável, feito para deixar o ensino e a aprendizagem mais fácil e divertido. Então, você conhece outras tecnologias, como o Arduino, o Raspberry. Então, a Microbit vem para se juntar a essas tecnologias. Só que ela tem uma forma mais didática, porque você pode programar em blocos mais intuitivos. O que mais? Ela também tem muitos sensores que vocês vão ver agora. Então, ela envolve criatividade, conexão e programação. Ela é fácil de usar, é fácil de começar e as possibilidades são infinitas. A mudança de vida, 90% dos alunos que já utilizaram a plaquinha, consideram que isso faz, sim, a pessoa se sentir capaz de programar. Qualquer pessoa pode programar. E o preço? Lá fora, ela está bem barata, 15 dólares. Aqui, a gente ainda está com uma plaquinha nova, recente. Ela está um pouquinho mais... O custo dela, o investimento dela é um pouco maior. Mas, logo, logo, ela vai estar bem disponível para todo mundo. É um preço mais acessível. Você pode colocar o terceiro vídeo, por favor? Eu vou mostrar um pouco aqui do vídeo original de divulgação da plaquinha com os projetos trabalhando com as crianças. Então, basicamente, a gente está falando do que eu acabei de explicar. O que você pode fazer? Programar uma plaquinha de qualquer lugar, tablet, celular, computador. Então, você pode criar coisas simples em minutos, ou até comunicar entre microbitos, jogos. Então, você pode criar um pouco de sensores também, sensores de compasso, temperatura... Isso é um prato de uma guitarra que aumenta o volume e quanto mais você sacode ela. Ou um jogo de pontos, onde a plaquinha consegue trabalhar a pontuação. E você pode conectá-lo com outros dispositivos, sensores e objetos de temperatura e umidade do solo, onde você pode abrir a torneirinha, caso a terra esteja muito seca. ou então tirar foto com ela também através do aplicativo de celular. E isso tudo muito simples, com blocos de programação. E você pode customizar o microbit de qualquer forma que você pode imaginar. É realmente qualquer coisa que você quer ser. Eu acho que é como um robô. É bem diferente de qualquer outra tecnologia que eu já usei antes. Você só tem divertido com ela. Eu posso controlar o meu tablet. Você pode fazer jogos... É um pouco do que o pessoal está fazendo lá pelo Reino Unido, com a plaquinha. E você pode colocar em seu pocket e fazer o que você quiser. Eu vou descrever ela como um virtual. Eu não vou descrever ela como um virtual. Eu não sei. Características. Então, deixa eu voltar aqui. Características. Na primeira, lá em cima, um coração piscando. Ela tem 25 LEDs. Esses LEDs funcionam não só como emissores de luz. Então, eles emitem a luz e conseguem acender. Como eles também funcionam como receptores de luz, então você consegue detectar a luminosidade. Ou para quem conhece já é da área, o LDR. Ele também funciona, ele emite a luz e ele também recebe a quantidade de luz. Então você pode mostrar alguma coisa, quando pode também identificar se tem muita luz no ambiente ou se tem pouca luz. Aqui no segundo, ele mostra o acelerômetro, ele consegue detectar o movimento. Então se ela está caindo ou se você sacode ela, você consegue trabalhar com essa programação também, assim como a gente fez no sorteio agora. A gente usou o acelerômetro. O Bluetooth, você consegue programar ela através do celular. Só precisa de internet e Bluetooth. Ou o aplicativo, já existe um aplicativo que você pode utilizar para programar a plaquinha direta, bem mais intuitiva. Bom, lá em cima, ele tem dois botões programáveis que você pode fazer o que você quiser com esses botões, o A e o B. Atrás, ele tem o sensor magnetômetro, que funciona como bússola. Então você também consegue mostrar Norte, Sul, Leste e Oeste. E aqui, ele também tem um sensor, como eu falei, né? Ele recebe luminosidade, você consegue identificar o nível de luz no ambiente. Ele tem pinos para você conectar outros sensores fora da placa. Então é possível ampliar as possibilidades através dessas barras. A gente chama de pinos, né? Então você pode utilizar a garra jacaré, ou então o conector banana, parafusos, tudo para colocar aí e aplicar com outros sensores. O que mais? Aqui embaixo, ele mostra a radiofrequência. Essa placa, ela tem 255 canais de radiofrequência. Ou seja, você pode se comunicar com 255 placas em diferentes canais. Então você pode fazer um jogo secreto, por exemplo, onde a criança pode se comunicar com aquela pessoa, só num canal, com aquela pessoa em outro canal. 255 possibilidades, utilizando radiofrequência. E ele também tem sensor de temperatura embutido nele. Então você consegue saber se está muito quente ou muito frio. E ele também consegue identificar o nível de temperatura. Então você pode mostrar isso na tela. Como programar? A plataforma mais eficiente atualmente é a MakeCode da Microsoft. Então se você quiser programar, acessa a MakeCode. Tem a plataforma da Microbit lá. E são os blocos, né? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Você pode programar em Python também. Muito legal. Tem um programa só para isso, leve e fácil de usar. Para quem gosta de Python. JavaScript, no próprio ambiente de desenvolvimento da Microsoft. Você clica na outra aba e ele mostra todos os blocos que você está desenvolvendo. Como fica em JavaScript. Ou se você já conhece Java, você vai programando lá tudo, e um nas linhas. E quando você clica para bloco, já está tudo montado lá. O Scratch 3.0, que foi lançado recentemente a versão beta, já é adaptado para a placa também. E você pode programar através do programa do Arduino. Olha, esse aí, é essa primeira aqui. MakeCode da Microsoft. Esse é o ambiente de trabalho. Então aqui você tem o simulador. Você não precisa estar conectado com a placa no computador. Para saber como vai acontecer o programa. Aqui no meio você tem os blocos e todas as opções variáveis para criar. E aqui você tem a sua área de trabalho. Onde você coloca um bloco com o outro. Vai montando. Depois você clica aqui em Download. E salva muito fácil. Como se fosse carregar um arquivo para um pendrive. Da mesma maneira. Lá em cima você consegue ver blocks ou javascript. Já tem para português também. Isso é online. Se quiser trabalhar online com ela. A versão mais eficiente, né? E oficial. Enfim, como trabalhar com a microbit em suas aulas. O importante que a gente saiba é que a tecnologia hoje já não é mais um fim. Você não ensina mais a pessoa a usar uma tecnologia. Ela simplesmente está envolvida no dia a dia, na sala de aula. Então, por exemplo, você não tem mais aula de informática. Ela supostamente não deveria ter aula de informática para ensinar a usar o computador. A criança já sabe. Tem que ser intuitivo. É esse o objetivo da microbit. Ela não é um final. Você não vai ensinar a usar a plaquinha. Ela tem que aprender por curiosidade. Estar lá mexendo na programação. Se você quiser, é claro, né? Não é uma ditadura. Você pode fazer isso. Mas o ideal é que você trabalhe através de projetos. Como assim, Tiago? Eu não estou entendendo. Projetos. Seleciona a turma. Separa em grupos. E fala assim, vamos criar uma pulseira do humor. Onde você tem que mostrar no botão A uma carinha feliz. No botão B, uma carinha triste. Ou então, um contador de passos. Que quando mais você anda, você vai contando seus passos. Isso pode ajudar, incentivar a criança a caminhar. Ao invés de pegar, de repente, um ônibus. Se a escola for muito perto da casa. São inúmeras as possibilidades. Então, usar ela como meio. Não como fim. Então, você dá o projeto. Dá a invenção. E aí, as partes eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Como começar o projeto. Em que momento você coloca a plaquinha no projeto. E o final na apresentação. Então, a educação 4.0 é mão na massa. Trabalho colaborativo. Soluções de problemas. E etc. É isso que a plaquinha envolve. Aprendendo na prática. Então, olha lá. Plano de atividade. O que seria um plano bacana para trabalhar com a microbit. Então, você começa com o tópico de introdução. Onde você vai falar o assunto. Ou então, até mesmo explicar. Se for no primeiro momento, usando a plaquinha. Como ela funciona. E aí, vem a atividade desplugada. Uma atividade desconectada. Ela tem a ver com o projeto. Mas é uma dinâmica. Ou um design thinking, por exemplo. Se for um design thinking. Um dos projetos que a gente já fez. Vamos criar um produto para o nosso cliente. Então, nessa atividade desplugada. Você faz com que um aluno entreviste o outro. O aluno A entreviste o B. E vice-versa. Então, nesse momento. Eles vão se conhecer. Para saber. Não como o produto final. O que eles querem. Mas sim como a pessoa é. E aí. Esse que entrevistou. Vai anotar tudo. E vai saber identificar. O que ele vai poder entregar no final. Como produto que vai agradar o cliente. É uma experiência já. Para um trabalho futuro. Ou uma dinâmica. Seja ela brincar de sinais. Por exemplo. Você pode trabalhar com um sinal. Um semáforo. Construir um semáforo com isso. E aí. Criar um ambiente. Onde você trabalhe com o IF. Que é uma condicional. Para saber se sinal está vermelho. Ou amarelo. Ou verde. Uma dinâmica fora do computador. Ela precisa ser offline. Não está conectada no computador. E em seguida. Ela vem atividade com a microbit. É onde ela entra. Entrega a plaquinha. Bota na plataforma de desenvolvimento. E a criança vai lá. Você é claro. Vai dando as orientações. Mas ela vai programando. Então ela ali entra como meio do projeto. Não é o final. E aí. O projeto mão na massa. Quando eles vão se juntar. Numa mesa. Onde tem todo o material. Eu aconselho muito a utilizar material descartável. Rolo de papel higiênico. Caixa de sabão em pó. Papel alumínio. Frutas. E aí. Você pano. Algodão. Pincel. Você cria o seu produto. E coloca a plaquinha nele. Pode amarrar com uma liga ao redor dele. Ou usar uma cola quente. Depois você retira. E por fim. Da apresentação do projeto mão na massa. Que eles vão construir e apresentar. Eles precisam apresentar melhorias. Então não se acomodar com o produto final. Que ele vai apresentar. Mas sim pensar. Legal. Construir essa solução. Mas o que eu posso melhorar? Né? Já existem materiais prontos e disponíveis. Por exemplo. Para um ano inteiro de atividades com a plaquinha. Uma que eu estou utilizando bastante. É o currículo de 14 semanas. Um ano letivo. Da Microsoft. A gente tem algumas turmas já formadas. Nessas primeiras aulas. Então tudo isso você pode trabalhar. Então não se sintam desamparados. Apesar de ser uma tecnologia nova. No exterior já tem muito material desenvolvido. Você pode colocar. Amigo. Você pode colocar o PDF lá por favor. Aquele portfólio. Aí você vai passando rapidinho as fotos. Por favor. Vou passar aqui rapidinho. Algumas turmas que já foram. Que já participaram dessa. Dessa aplicação da. Pode passar. Passa. Aí. Volta. Essa foi a primeira. Lá em Manaus. Pode passando. Por favor. C segunda. O grupo de robótica da Universidade do Estado do Amazonas. Olha a criação que eles vão fazendo. Isso foi no evento dentro de um shopping. Pode passar. Pode passar. Aí. Um evento dentro de shopping. Onde eles conseguiram criar. Interação da plaquinha. Com outros robôs. Outras tecnologias. Para contabilizar ponto no jogo de futebol. Esse é o robô Bewee. Que a gente também trabalha lá. Pode passar. Essa foi na feira da Bet. Em São Paulo. Em maio. A gente trabalhou lá no espaço da Microsoft também. Contando como foi a experiência. Pode passar. Laboratório de Tecnologias Educacionais. Da Universidade do Estado do Amazonas também. Pode passar. Dentro de universidades. Para incentivar alunos na programação. Pode passar. Para crianças na praça. Praça pública mesmo. A gente faz uma... Tem um projeto lá. A gente trabalha com crianças. Então observe o material. É tudo muito reciclável. Pode passar. Escolas também. Pode passar. Na Universidade Federal. No Scratch Day. Pode passar. O Nia Selve também. Pode passar. O dia C de colaborar. A gente fez atividades também. Pode fechar. Volta para a apresentação, por favor. Então, olha só. Alguns projetos que podem ser trabalhados. Um animalzinho que você constrói com papel, cartolina ou qualquer coisa. E aí você vai fazer a criança programar o rostinho dela. Através do botão A e B. Mostrar algum sorriso. Alguma função. Ela emite som. Se você conectar um buzzer. Ou então um alto-falante. Daqueles brinquedos quebrados, pequenos. Você consegue emitir som. Então, isso aqui, por exemplo. É um contador de passos. Quando você anda, ela vai contando os passos. Uma guitarra. Que quanto mais você sacode, aumenta o volume. Feito de papelão também. Ou identificador de umidade de temperatura de solo. E é isso. Um pouquinho da microbit. Espero que vocês tenham gostado. Está aberto para perguntas. Antes das perguntas, eu vou mostrar aqui para vocês. Esse é um extensor da plaquinha. Ela não é limitada. Então, se você quiser trabalhar outros sensores, ao invés de usar o jacaré ou então o banana aqui, você encaixa ela aqui. Como um cartucho. E aí o número de portas expande. Você pode utilizar os mesmos sensores que você usa para o Arduino. Então, é isso. Obrigado. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Perguntas? Tiago, boa tarde. Essa aplicação aí tem na parte de smart house, assim, para fazer inteligência das coisas? No caso, cidade de inteligência, casa? Como é que funciona, assim, nessa parte? O trabalho mais próximo que a gente chegou disso para trabalhar numa casa foi o sensor de temperatura, onde a gente programou a placa para que, se estiver muito quente, ela autorize a gente a ligar o ventilador, que é o motorzinho DC. Mas, se ela identificar que a temperatura está legal, a temperatura é a sua escolha. Por exemplo, legal lá em Manaus para a gente, deve ser aqui uns 20, 29 graus. Aqui também, né? Então, se está um clima legal, não precisa ligar o ventilador. Então, quando você clicar para ligar, ele não vai deixar. Você faz o programa nisso em bloco. Outra coisa que a gente utilizou para casa também foi o sensor de luminosidade. Então, quando a placa detecta a luminosidade do sol, ela desliga um LED para mostrar que você não precisa mais deixar a luz acesa. Então, ela desliga automático. Você identifica também qual o nível de luminosidade que você quer. E outro que a gente trabalhou também foi com servo motores para fazer uma maquete onde você abria e fechava a janela automático também de acordo com a luminosidade. Então, se tem muita luz, você deixa a janela, abre, o motor abre, que é para a luz natural do ambiente entrar e você não está gastando energia com a luz, aquelas luzes que você coloca no teto, por exemplo. Mas isso tudo muito para protótipo. Existem projetos que, inclusive, pessoas que usam o Arduino já fizeram depoimento que a capacidade de processamento dela é dobrada. Então, ela é mais poderosa que o Arduino em alguns aspectos. Fora que você consegue trabalhar com crianças mais novas através da plaquinha. Mais outra pergunta. Não gostaram da plaquinha? Sim? Quem quiser chocolate, ainda tem chocolate aqui também, tá? Quem quiser dar uma olhada na plaquinha aqui também. Ah, outra coisa. Todo mundo assinou a lista? Sim? Está passando uma lista aí para a gente pegar o contato de vocês. Isso, está lá atrás com o rapaz de camisa alaranjada. No domingo, a gente vai ter duas turmas de oficina com essa plaquinha para você aprender a usar. Vai ser numa oficina... Quem aqui é de Porto Velho? Levanta a mão, por favor. Quem não é? Está meio a meio, né? Então, quem é de Porto Velho, vocês sabiam que tem uma oficina maker aqui? Ela é muito legal. Ela fica nessa direção. Uns cinco minutinhos de carro daqui. A gente vai fazer duas turmas no domingo. Umas às 10 horas da manhã e outras às 3 horas da tarde, se eu não me engano. São seis vagas por turma. E aí você pode procurar a oficina maker que ela está lá no estande de fora. E assinar a nossa listinha. Por favor, assine a listinha que a gente vai passar também essa informação. E nessa oficina, a gente vai dar uma plaquinha para cada um para programar. e também vai tentar alguns experimentos básicos. Então, vocês vão colocar a mão na massa lá. Vai ter tudo isso que vocês viram aqui. Aí vocês podem pegar mais informação no final da palestra ou lá no estande da oficina maker com o Giovanni. Para vocês aprenderem. Porque quando ela está chegando, e ela está chegando rápido, quando ela chegar, vocês já vão estar capacitados para trabalhar com ela. Já bota lá no seu LinkedIn, no seu currículo, habilidades com a Microbit. Beleza? Gente, muito obrigado. E aproveitem o resto do evento. Até logo. Obrigada. 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 Obrigada.